Fala minha gente, fala minha gente, fala minha gente Pra quem ainda não conhecia eu, assim, cara a cara Bem, eu comecei a gravar uns vídeos pro YouTube, foi mais ou menos uns 7 meses Faz muito tempo, né? E eu ainda tô planejando o conteúdo que eu vou colocar no meu canal Pois bem, desses últimos vídeos, muita gente tem me pedido pra fazer tutorial Ou então um vídeo qualquer, assim, falando sobre os meus desenhos, sobre o meu material E sobre... Então eu tô fazendo esse vídeo aqui justamente pra colher sugestão de conteúdo pra eu começar a postar no meu canal Queria que vocês comentassem assim, ah, se eu posto um vídeo ensinando a fazer boca Um vídeo ensinando a fazer nariz, um vídeo ensinando a fazer pintura realista Um vídeo... o que vocês quiserem O que vocês acharem pertinente à arte, o que vocês acharem pertinente ao meu canal Comenta aqui embaixo e dê essa sugestão Pra eu poder produzir conteúdo mais relevante e mais legal pra vocês verem Porque senão fica aquela coisa chata, só desenho toda semana E aí vocês podem ajudar Tô gravando esse vídeo justamente pra isso Pra vocês me ajudarem, darem sua sugestão Darem sua sugestão pra o canal ficar mais legal e mais divertido pra vocês assistirem É isso aí Compartilha esse vídeo pra todo mundo dar sugestão pro seu pai, pra sua mãe, pra sua prima, pra sua amiga, seu namorado Porque o canal vai ficar da hora Valeu!